Agora, você pode se perguntar por que o Linux é mais seguro antes. Primeira, principal delas, o Linux é um sistema operacional de código aberto, o que significa que o seu código-fonte está livremente disponível para qualquer pessoa revisar, melhorar e implementar recursos de segurança, inclusive. O núcleo que se comunica com o hardware, que é muito importante, é total open source. Você verá várias distribuições open source também. E isso, é claro, ajuda a identificar e corrigir vulnerabilidades de segurança mais rapidamente em comparação com sistemas operacionais proprietários, como Windows e MacOS. Sim, essas empresas investem pesado em segurança. Elas, inclusive, pagam para que encontram brechas no sistema. Só que tem muito mais gente mexendo no Linux, muito mais gente vendo o Linux, contribuindo para o Linux, do que para essas outras alternativas. Logo, ele é muito mais seguro e mais confiável, porque é transparente, porque é código aberto. Se é código aberto, outros indivíduos, outros desenvolvedores independentes podem olhar o código, ver o que está se passando ali. Grande base de contribuidores, acabei me adiantando. O Linux tem uma base imensa de desenvolvedores e especialistas em segurança, que contribuem ativamente para a segurança e desenvolvimento do Linux. Até a Microsoft contribui com o Linux, porque acredito que em algum momento ela não vai ter escapatória para a Microsoft, ela vai ter que migrar para a Linux. E ela vai ter que se transformar em uma mera camada sobre o Linux, como já fez a Google. A Google já se antecipou a Microsoft, ela sabe que o Linux é uma base segura para os aplicativos dela. Então ela já se antecipou e criou uma plataforma sobre o Linux. O Microsoft está demorando a fazer isso, né? E isso pode custar um preço caro para ela. E até mesmo para os próprios usuários da Microsoft, do Windows. O Linux inclui o AppArmor e o CLinux, que são estruturas de segurança que ajudam a reduzir riscos de violações de segurança e perda de dados. São implementações de segurança muito fortes no Linux. Melhores recursos de privacidade são projetados para navegação privada e anônima, sistemas baseados em Linux. Tem vários aí, os principais, os mais utilizados, são baseados em Linux. E mantidos por desenvolvedores independentes e ativistas, logo, eles não precisam monetizar com seus dados. Então você me pergunta, Anderson, como que eu vou saber que ninguém lá também, uma organização, coletando meus dados no Linux? Depende da distribuição. Tem distribuições focadas em privacidade, segurança e até anonimato. Como é o caso aqui, eu coloquei um exemplo do Tails. O Edward Snowden usou o Tails na sua fase operacional, quando ele foi lá, vazou os documentos da NSA. Que é uma distribuição baseada em Debian, 100% código livre. E foi através, talvez desse não, esse aqui deve ser o do jornalista, né? Até porque não está com a câmera coberta aqui. Enfim, só com o Linux você terá segurança, privacidade extrema, porque ele foi projetado para isso. Porque tem indivíduos se dedicando a isso no Linux. Porque ele é open source. No Windows eles não seriam capazes de fazer isso, porque é código proprietário. Eles teriam que submeter a Microsoft, a Microsoft, eu posso implementar esse recurso de segurança aqui? A Microsoft, acho que não. Deixa pra lá. No Linux eles não precisam de permissão. No Linux eles vão lá e implementam. Sem pedir permissão, olha que maravilha. Por isso é mais seguro. Um dos motivos de ser mais seguro. Arquivos protegidos com criptografia completa de disco, como eu disse lá. O Linux fornece criptografia completa de disco. Sim, o Windows e o macOS também fornecem, mas são de código proprietário. E aí, como é que aquilo lá está sendo implementado com segurança? Será que aquilo está realmente implementado com segurança? Criptografia completa de disco permite ao usuário criptografar todo o disco rígido, incluindo arquivos de sistema, protegendo então contra roubo de dados e acesso não autorizado. É importante ter criptografia de disco completa. Se você usa o Windows, pelo menos usa lá aquele BitLocker da Microsoft ou FileVault do macOS, tá? Então tá aqui dica pra você aí se você quer continuar usando o Windows e o macOS. Criptografia de disco, pelo menos. Virtualização nativa. O Linux fornece recursos de virtualização incorporados no sistema. Então não é necessário, digamos, um virtualizador, como o VirtualBox, por exemplo, porque o próprio Linux já tem isso integrado no próprio sistema, que é o KVM e o LXC, que permite criar ambientes virtuais isolados para executar serviços e aplicativos. Você pode isolar aplicativos e serviços através da virtualização de sistema. É algo que não tem em smartphones, por exemplo. Isso permite compartimentar atividades, reduzindo o risco de violação de segurança e perda de dados. Mesma coisa, limitando o escopo de acesso a informações sensíveis. Uma vez que você isola dentro de uma máquina virtual, se o atacante invadir o Windows, ele não vai ter acesso ao conteúdo que está dentro da máquina virtual, protegido lá dentro e criptografado de preferência. E aqui tem um mito. Ah, Anderson, mas sistemas Linux são complexos demais, são feios e estranhos. Cara, e você está com um papo de há 15 anos atrás. Há 15 anos atrás, até 15 anos atrás, sistemas Linux eram estranhos mesmo. Mas agora não. Interface de sistema das distribuições Linux evoluíram pra caramba. E, na minha opinião, são muito mais belas que o Windows e Mac. Olha só pra você ter uma ideia, ó. Essa aqui é uma distribuição, pelo visto, baseada em Debian. Olha como é que é. São os aplicativos, gerenciador de arquivos. Windows, olha essa outra aqui. Linux Mint. É uma das mais populares distribuições Linux. Similar ao Windows, né? Tem um botãozinho no canto pra você acessar os aplicativos. Mas sim, ela foi projetada pra isso mesmo. Toma o mercado do Windows e tem conseguido. Simples, fácil de usar. É bem bacana. Recomendo, pra você começar no mundo Linux, recomendo essas distribuições aqui. E PopOS. Interface bem minimalista, bem simples, bem bacana, bem bonita mesmo. Tá aí algumas distribuições com interfaces belíssimas, simples, fáceis de usar. Então, você que só acha que o Windows ou Mac é fácil, né? Você acha que o Windows e o Mac OS é fácil porque você criou um ato utilizando esses sistemas. Você não nasceu sabendo mexer com o Windows ou o Mac OS. Você criou um ato. De anos ou de décadas. Por isso que você acha ele muito fácil. Aí olha pro Linux, diferentão. Ah, é muito difícil. Nada. Passa três meses mexendo no Linux. Você vai ver que é muito fácil. Era uma besteira que você tava. Era uma crença. Era um preconceito com o Linux.